Tira a mão do queijo, não pises mais nisso O clavai já deu o que tinha a dar Quem ganhou, ganhou, exou-se disse Quem perdeu há de ter, umas cartas para dar Enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem a abertorte Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua gota Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver fim decimal, a gente não vai parar Enquanto houver fim decimal, todos nós pegamos Por tudo o que usamos O sistema em ti não poupa ninguém, não Somos todos escravos que precisamos Reduz as necessidades, se queres passar bem Que a independência é uma besta, que dá cabo do desejo A liberdade é uma maluca, que sabe quanto vale um beijo Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar Enquanto houver fim decimal, a gente não vai parar Enquanto houver fim decimal Enquanto houver fim decimal, a gente vai continuar